Temos aqui a seguinte equação fracionária. Temos aqui 2 mais 1 sobre x igual a 5 sobre x. Qual o valor de x aqui? Bom, logicamente que o x aqui tem que ser diferente de zero, já que em uma fração o denominador tem que ser diferente de zero. Está ok? Então, aqui, como o x está no denominador, o x é diferente de zero. Beleza? Então, para resolvermos esta equação, perceba que temos 3 termos. Esse termo, esse termo e esse termo. Esses dois termos, temos uma fração e aqui não. Certo? Então, temos que ter uma fração cujo o denominador tem que ser x, porque, em uma equação fracionária, temos que deixar os termos com o mesmo denominador. E assim, se aqui não tem o x no denominador, bom, eu posso forçar esse termo ter o x. Como, professor? Percebe o seguinte, se eu colocar um x aqui, então, logicamente, se eu colocar um x aqui em cima, não vai alterar esse termo. Então, dessa forma, não alterei a equação e, assim, deixei os termos com o mesmo denominador. Certo? Agora, assim, posso começar a resolver essa equação. Já que tenho os mesmos denominadores, posso cortar e, assim, opero com os numeradores. Ficando aqui, 2x mais 1 igual a 5. Olha só. 2x, esse 1 vem para cá negativo, ó, ficando 5 menos 1. 2x é igual a 5 menos 1, 4. x é igual a 4. Esse 2 que está multiplicando x, passo dividindo. dividido por 2x igual a 4, dividido por 2, x igual a 2. Beleza? Encontramos aqui, ó, o valor de x igual a 2, que é a solução desta equação fracionária. Se você compreendeu, deixa aqui o seu like. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.